Fala pessoal, aqui é o Curso, vocês vivem o nosso vídeo, estamos aqui hoje galera de volta no Kingdom E dessa vez nós estamos aqui para continuar fazendo nosso reino prosperar e trabalhar e crescer ricamente Ó, conseguimos grana, falou de ricamente, vem grana né galera, negócio bem louco Vamos ver se tem mais grana aqui filho, você tem grana aí? Esse aqui não tem grana porque ele é vagabundo, mas tudo bem Então vamos continuar aqui fazendo as paradas E uma coisa que tá me incomodando galera é que até agora eu não consegui achar o que tem de novo na expansão Tirando algumas coisas mínimas né Que tinham várias coisas na expansão que estavam chamando a minha atenção Mas até agora eu não descobri nenhuma delas Então o nosso objetivo nesse episódio é ir descobrindo o que tem de realmente novo na atualização né Então só vou voltar para o reino que eu quero ver se eu lembro de ter feito Quero lembrar de uma coisa aqui, vamos ver, peraí Vamos chegar ali, cadê, comer calor Eu não te dei moeda filho, vai buscar moeda vai Tô mandando E aí, você pegou minha moeda? Devolve Tony 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 pode devolver a moeda Tony, deixa de ser cuzão Tony 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 devolve a moeda Tony Tony não vai devolver a moeda Tony é cuzão Tony cuzão galera Pô, eu tô realmente achando estranho que eles estão roubando a gente praticamente E parece que essa aqui já vai ser uma blood moon porque essa música aqui é de blood moon Música de blood moon o negócio é louco né Vamos lá, vamos pegar aqui, tem alguma coisa aqui pra colher Nada Vamos voltar pra casa E vamos lá galera, vamos nos preparar para o ataque Eu acho que vai ser blood moon porque quando toca essa musiquinha no fundo significa que a blood moon está por vir né Então vamos lá, tô esperando a blood moon Aqui já temos muralhas bem reforçadas, temos algumas torres muito boas Menos desse lado aqui que a torre tá zoada Será que eu consigo melhorar? Não Que bom que eu não consigo que daí eu ia cagar no ataque né Todo mundo volte fazendeiros Queiros, meus amigos, todos para dentro das muralhas Corre menino, você é o último Pior esses construtor né galera O Toninho, o Ricardinho, o Carlinho estão ali bem louco, só olhando Estão achando que tá doce o negócio, mas não tá doce não E é blood moon mesmo galera Eu consigo sentir a lua vermelha por trás da nuvem Toninho, volta pra trás Volta pra dentro Tá, tá sendo desse lado ou tá sendo do outro? Tá sendo desse aqui, ué É aqui, é aqui, é aqui galera ó Tá vindo, eles estão vindo para tentar tomar meu reino Porém eu estou super forte, super armado Eles não vão conseguir fazer nada Ai meu Deus, tem uma muralha, caiu um tijolo Olha o tijolo da minha muralha mano, olha o tijolo da minha muralha Vai vamos lá, vamos lá, mata, mata, mata eles Minha muralha, olha o tijolo da minha muralha E acabou a blood moon, por quê? Porque é tijolo Mas vamos lá então continuar aqui né Vamos ver, eles já estavam aqui Plantando algumas coisinhas, já estavam um negocinho legal Deixa eu ver, eu preciso de gente Quero gente para trabalhar Quero Eu ia falar que eu quero traficantes Mas não quero traficantes né galera E eu quero saber como é que eu faço as coisas novas aqui Vamos lá, quem sabe Nós estamos no dia 12 Dia 12 Décimo primeiro dia nós fomos atacados então Aqui eu lembrei que não tem nada Então vamos voltar para o reino né Porque aqui tá, tem o seu negócio Vamos lá, para o reino Corre cavalo Isso aí, corre filho, corre Mostra que você tem as pernas de um pangaré raivoso Cavalo de fogo Olha as merda que eu tô falando galera Revivendo umas novelas bem antigas assim Do tempo de não sei o que Vamos lá então Aqui eles estão plantando Daqui a pouco conseguiram algumas moedas E aqui eu quero para essa torre Só que eu preciso de moedas Essa moeda é menos que o Game Hobby Ei mercador, me dá moeda Ah é que você não vai me dar moeda hoje Você não vai me dar moeda hoje Sou piranha Piranha Não vai me dar moeda? Então tá bom Eu vou gastar minha moeda em outras coisas mais produtivas E melhores que perder meu tempo com você Nossa senhora Hoje eu estou tagarela Hoje eu estou brabão Estou nervoso Estou hardcore Vem você, vem você Vem que eu tô mandando Venha Até tossir aqui para não ficar Cantar merda né Eu ia cantar porcaria aqui Corre cavalo O meu cavalo não quer correr Vamos lá cavalo Vamos correr Vamos lá Corre filho Corre filho Corre Corre aqui Vamos lá Aí Corremos Vamos ver os fazendeiros como é que eles estão Porque eu preciso de grana O negócio aqui tem grana Aqui ó Tem grana Todo mundo me jaga sua grana Jaga sua grana para mim Você não tem grana? Ah tá Daqui a pouco ele vai Olha Vai soltar as grana ali Vai soltar as grana ali Que eu tô vendo Vai soltar grana Vai soltar grana Olha lá galera Fiquem observando o ritual da grana Cadê o ritual da grana? Cadê o ritual da grana? Cadê a grana vindo pro meu bolso? Tá de tiração comigo? Aí ó A grana veio pro meu bolso Obrigado pelas moedas E vamos ali arrumar agora a nossa torre Nossa torre que linda Pega essa moeda Obrigado Arruma a torre Arruma a torre Arruma a torre Arrumamos Dois arcos Beleza? Dois arqueiros E vamos upar isso aqui Que eu sei que não vai dar pra upar Mas eu gosto de ficar apertando o botão Pra as moedas subirem Porque eu me sinto rico Sou rica Faz cara de rica O negócio é bem louco Vai Vamos lá O reino aqui tá bem bonito A torre Cresce até o céu Arranha céu Se mostra Por trás das paredes A rainha Está fazendo as preparações Para a guerra Pois nessa terra Ela ficará E prosperará E minha narração tá meio zoada Porque eu tô meio Minha voz tá zoada galera Eu tô Acho que eu tô meio gripado Mas tudo bem Vamos lá É Tô garganta zoada Mas tudo bem Vamos lá Cadê os ataques É essa noite não tem ataque Na verdade Só tem grana Vem grana Come here Grana I need grana Quero o din din Quero o din din Quero o seu din 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 Quero o din din Quero o din din Vamos esperar essa noite passar Que não tem que passar né cara Tem que passar a noite Pra gente poder fazer as coisas Tem que fazer E eu preciso de uma fonte de dinheiro galera Porque só as fazendas não estão me suprindo Eu preciso de mais Muito mais I need fazendas I need coisas I need tudo Vai 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 Tá acabando a noite Vai lá A lua tá se pondo Tá se pondo atrás do horizonte E logo dia Lua tá se pondo Lua tá se pondo E a lua se põe Tá se pôs a lua Se pôs Alô se pôs Alô se pôs Alô se pôs Alô se pôs Quero 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 uma morada Grande Vai Cresce Cresce Cresceu Beleza Já temos um Campo maior E meu Deus do céu Isso aqui é novo galera Ah sim É aqui que nós fazemos As nossas Cata putas O problema é que Ele roubou minha moeda Obrigado Esse se devolveu O problema é que nós não temos mais Dinheiro suficiente né Então vamos ali E vamos ver se nós Conseguimos Epa Epa O que é isso aqui Esse cara aqui eu não conheço Cês tão vendo ali Que ele tá com uma sanfona galera Ele tá passeando aqui Cês tão achando legal Passear aqui com a sua sanfona Te dei permissão Cara Te dei permissão Pra chegar aqui com a sanfona Tudo bem Eu dei dinheiro pra ele Eu dei dinheiro pra ele E ele vai ficar com o dinheiro É É isso aí Agradece hein Te dei grana Mas Agora tem NPCs galera Isso é novo pra mim Isso é bem sincero pra vocês NPCs é uma coisa Que eu imaginei que fosse ter Você tem grana hein Tá Não tem grana Não tem grana E não tem grana Ainda Mas tem um NPC ali Né Que tá bem louco Pegou minha moeda Não quer me devolver Please Minha moeda Give it to me Give it back Não vai devolver minha moeda Não vai devolver minha moeda Tudo bem então Não fala mais comigo Tô de mal Vai embora minha cidade Sua piranha Aí vamos correr aqui Vamos contar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 moedas Nós fazemos uma catapulta Uma catapulta Então agora nosso objetivo É fazer uma catapulta galera E eu quero saber O que eu vou fazer da minha vida Agora ela possui visitantes Agora ela possui visitantes E o primeiro deles foi O banjista misterioso Exatamente O banjista O tocador de banjo Eu vou chamar de banjista mesmo Neologia master aqui Tô matando português Galera Me desculpe Quem aí tem problema Gosta de português Por favor Perdoe a minha É Eu Perdoe a minha burrice Vou falar burrice Que eu ia tentar usar Palavras bonitas Mas eu 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 Tá Bem O que nós vamos fazer agora Basta apenas Ficar cuidando aqui Das muralhas Vamos ver o ataque Que vai vir aqui Nossa Estamos ganhando grana 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 Graninha Vai Vai Quero graninha Vai Vamos ver aqui Então Acho que dá pra fazer Uma catapulta Né galera Espera A gente passar Vamos fazer uma catapulta De onde virão os ataques Fazer dois arcos aqui Ali ó Os bichos estão sendo detonados Bem louco A gente não tem dó Se derrubar meu tijolo Vai ficar de cara Aí ó Morreu Beleza Esse morreu Vamos lá Então vamos chegar aqui Temos as moedas necessárias Para fazer Nossa Nós só temos três moedas Estamos necessários Para fazer a metade da catapulta Faz metade Faz meia catapulta Faz uma catapulta Catapultinha Catapultinha Bem pequenininha Aí vamos lá Eu preciso de De money 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 Tá Que não Você Gospe money Obrigado senhor Agora eu farei uma Catapulta Vamos fazer uma catapulta Para esse lado da muralha Aí Conseguimos Vamos ver a construção Da nossa Nova catapulta Vamos lá Por causa Por causa das bênçãos Do tocador De banjo Misterioso Agora nós estamos Conseguindo nos armar De forma mais eficiente Com catapultas E ele tá armando a catapulta Que bem louco Vai menino Arme isso aí Vamos ficar bem Bravos Bem fortes Vamos levar essa parada Para a muralha Vai Coçar a cabeça Vocês vão deixar a catapulta Aí Vocês estão brincando Comigo Vocês estão De brincadeira Comigo Vocês vão deixar a catapulta Aí né Não Vocês estão de zoeira Comigo Vocês vão arrastar Essa catapulta Ali pro lado Que eu tô mandando Não vão Não vão Tá então tá bom Quero mais falar com vocês Também Seus 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 Bobos Tudo bem Vamos ali recrutar mais gente Galera que eu quero mais mão de obra Para poder Ter mão de obra Em meu reino Quero Servos Súditos E vamos dar uma corridinha Aqui eu quero ver O que tem mais pra cá Aqui tem a casa do mercador Onde ele para ali Com o seu burrico Ele gosta de ficar ali E aqui Mas pra cá Tem o que Ah sim galera Nós temos nossa Estátua de arqueira E por uma moeda Nós não podemos Reforçá-la Vamos tentar voltar E pegar uma moeda E reforçar ela Sem cansar Cavalo Vai Sem frescuras Sem frescura Cavalinho Vamos Vamos lá Aí Aí Vai Sem frescura Ele chegou no reino Sem frescura galera Ótimo Beleza Para de correr Antes você canse Vamos ver se a gente consegue Algum dinheiro Por aqui Você tem dinheiro Alguém de vocês Possui money Doletas Aqui Você tem doletas Que eu sei Obrigado Você também Tem doletas Que eu sei Você Muito obrigado Todo mundo que tinha doletas Vamos voltar então Vamos lá reforçar A 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 estaba A A B vão puxar essa catapulta, vocês estão falando bem sério pra mim. Vocês estão falando bem sério comigo que eles não vão puxar a catapulta. Eles não vão mesmo deixar ali fora. Ali fora mesmo. Não, não. Vocês estão de brinques, né? De real mesmo. Vocês estão falando sério. Galera, acho que eles estão falando sério que eles vão deixar a catapulta ali. Não, vocês estão de zoeira, não pode? Constrói essa aqui, vai, então. Constrói essa aí, mas parem de burrir isso aí, porque, cara, vocês vão ficar aí fora mesmo. Vocês estão falando sério. Ó, essa aí, eles estão empurrando. Que que esse marmanjo não tá empurrando a catapulta ali, meu? Ele é bem louco. Tanto que ele nem tá entrando. Ele vai morrer. Eu vou perder um construtor porque ele não tá afim de puxar a porcaria da catapulta, galera. Ai, eu não acredito nisso. Galera, hoje nós descobrimos que Toninho é retardado. Poxa, Toninho. Aí, vamos lá. A cabeça do cavalo ali passando pela muralha, dando um bisonhado. Ai, que susto! Toninho, fita a mãe. Corre, Toninho! Corre, Toninho! Toninho não morreu, galera? Toninho perdeu o martelo. Toninho, você é burro, Toninho. Você é burro. Você é burro, Toninho. Você quer um martelo novo? Vou pagar pra você, mas a próxima vez não perde, tá? Meu Deus do céu, caiu alguma coisa aqui no meu quarto. Que susto. Que que caiu aí, ô... Caramba. Que susto que eu tomei, galera. E eu não tava esperando mesmo cair alguma coisa. Mas tudo bem. Beleza, Toninho ali. Já temos a catapulta desse lado aqui. Estamos bem preparados para as próximas noites, galera. Mas eu gostaria de saber por que que eles não puxaram a catapulta pra dentro. E o Toninho vai per... Cara, o Toninho tá se arriscando demais. Mas tudo bem. Vamos pegar ali nossa grana e vamos reforçar agora a nossa... Muralha não. Não, reforçar agora a nossa estátua de arqueira. Vai lá, busco o Mone aí pra mim. E vamos lá, né? Vamos buscar... Vamos buscar? Não, vocês não. Hoje eu não quero contratar ninguém porque eu estou mão de vaca. Porque hoje eu quero reforçar minha muralha de arqueira. Vai, cadê minha muralha de arqueiras? Aí, esse cervo tá fugindo de mim. Não tem problema. Vai, um, dois, três, quatro. Boa, filhão. Tá. Vai ser assim mesmo. Já tá ligado ali. E o design dela tá diferente, né, galera? Tá um tanto diferente. Tá bonito. Tá legal. Tá cheiroso. Tá cheirosão. Então vamos lá. Vamos voltar pro reino aqui. Cavalo, corre. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Mercador não chegou aqui ainda. Tá chegando. Você... Você venha comigo. Você foi o Frisardo. E agora eu vou dar um arco para você, meu garoto. Vamos chegar ali. Esses arqueiros bem loucos ali, galera. Tão com os arcos armados, mas não atiram. Ué. Você pega seu arco. Isso aí. Vamos lá. Tá todo mundo aqui. Apostos para a guerra? Todos estão aqui preparados para dar seu sangue no campo de batalha? É, espero que estejam. Porque é isso que eu quero de vocês. Tá. Eu sou só o narrador. Não sou a rainha. Eu não mando neles. Sou só o narrador que fala em cima... É que a rainha não tem voz, galera. É uma rainha muda. Daí, como ela muda, tem uma lei no reino que nem pode falar. Só o narrador. Que sou o cara que tô narrando aqui, que é o curo no caso. Que eu tô falando. Mas tudo bem. Aí vamos lá. Eu quero o ritual do money, money, money. Vindo de você. Cadê o ritual do money? Cadê o ritual do money, money, money? Nem... Vamos lá. Cadê? Cadê as moedas saltando para a minha mão? Saltando para mim! Venha. Venha, moeda. Venha. Venha para o meu bolso. Eu tenho uma sacolinha aconchegando dela. Feita de estopa. Pele de... Feita de pele de jabuti. Daqui. Obrigado. Pele de jabuti. Nossa senhora. Bem, vamos lá. Vamos entrar aqui que eu quero fazer outra coisa. Quero upar meu reino mais? Talvez sim, talvez não. Acho que não. Por enquanto assim, tá bom. Eu quero upar essas torres. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo upar minha torre, galera. Vamos upar nossa torre. Lá tá upando a torre e ela vai ficar nervosona. E tá todo mundo construindo junto. Bem louco. Bem bravo. O negócio tá ficando legal. Então vamos lá. O negócio aqui vai ser louco. Tamo na nice. Vamos lá. Vai. Constrói, constrói. Os fazendeiros já estão voltando, retornando pra casa, porque quando anoitece, não é seguro ficar fora de suas muralhas, jovem fazendeiro. Garganta do caramba. Vamos lá então. Tá terminando a torre? Aí, terminamos a torre. Tá bonita. Olha só que lindinha. E ela não cresce mais que isso. Olha que mixaria. Mas tudo bem. Já estamos aqui uma bem upada essa parte. E vamos aguardar agora o ataque que vem de noite para pegar... Para tentar pegar alguma coisa, né? E essa pedra inútil aí que não... Ai, que pedra inútil, galera. Olha lá. Lança. Por que que não lança? Porque não precisa, né? Porque aqui o negócio é bruto. Só achei engraçado que ele lança muito antes, né, galera? Mas tudo bem. E ali... Achei que o Toninho tinha perdido agora. Toninho tá esperto, né? Tá ligado que não pode ficar muito tempo fora de casa, não. Hã. Espertinho. Tá achando que vai sobreviver mesmo sem a catapulta. Sem a catapulta, não, né? Tá achando que tá sobrevivendo mesmo fora das muralhas de noite. Se é esse, esse cara é hardcore, cara. Esse cara, ele saiu da barriga da mãe dando pontapé na cara do médico. O que eu tô falando, galera? Bem, parece que estamos no dia 14 ou no dia 16. Eu não sei. I don't know. I don't know. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que você dá? O cara... Opa, isso aqui. O porra. Isso tá de pedra. Tudo está de pedra. E agora eu só tenho duas moedas para gastar que eu vou fazer mais um arco para meu arqueiro que está ocioso. Cadê o moleque? O moleque já pegou o arco dele? Acho que já. Vamos voltar aqui. Você tá consertando a muralha. Conserta a muralha. Aí, eu te pago para consertar a muralha. Porque você tá consertando essa muralha aí. Conserta! Vamos ter paciência. Toninho. Você tá batendo com... Cara! O cara tá batendo a muralha com o martelo. Isso deveria consertar a muralha? Isso é bem sério pra você. É, acho que é sim, né? Tá. Vamos ver aqui. Ó, aqui, ó. Tocador de banjo. Não é banjo, galera. Meu Deus, o que eu tô falando é... É sanfona. Nossa, eu tava chamando o cara de ban... Tocador de banjo, cara. Ele tem uma sanfona. Uma sanfoninha. E eu tô chamando o cara de banjeiro. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Bem, vamos lá. Vamos ver. Temos moedas? Não temos moedas nenhuma. Estamos pobres. Nossa rainha não teve... Ela não recolheu os impostos hoje. Aí, vamos lá. Tá ali o sanfoneiro. Sanfoneiro misterioso. E cadê as grana? Você tem grana? Você não tem grana. Por quê? Você tem grana? Diz que você tem grana, por favor. Vai, vai, vai. Diz que tem grana. Diz que tem grana. Diz que tem grana. Vai. Não tem grana. Não tem grana. Cadê minha grana? Cadê minha grana? Aí. É isso aí. Tem que ficar reclamando. Você pegou essa moeda? Eu deixei isso pegar. Obrigado. Ah, tá achando que ia abusar. Não deixei pegar a minha moeda, não. Hã. 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 E agora está vindo a Blood Moon, galera. Meu Deus, já está no dia. Já está no dia 16, dia 14. Agora eu não sei. Sei que a Blood Moon tá vindo e o negócio tá ficando louco. Tá insano. Tá insano o negócio aqui, galera. Vamos lá. Dá pra pair, só que eu quero pair mais. Quero pair. Faltam algumas moedas. Vamos upar já depois dessa noite. E vamos ver de onde essa Blood Moon virá, né? Porque essa música é de Blood Moon. Pois a rainha já conhece a sinfonia da morte. A sinfonia que atrai os demônios até seu reino. Essa sim. Uma sinfonia de mau agouro e desespero. A sinfonia da morte. Ai, vamos lá, galera. Tá subindo a lua e eu acho que é desse lado que vai vir o ataque. E tem dois burros ali. Tonicos, voltem pra cá. Voltem, voltem. Por favor, não morram. Olha a bosta, galera. Olha a bosta. Olha que idiotinhas. O que custa vocês puxarem a sua catapulta pra dentro? Vai. Bate nas catapultas aí e volta. Correndo. Vai. Vai, filhão. Mostra que você manja, Toninho. Vai, Toninho. Vamos, Toninho. Mostra que você é brabão, cara. Será que o ataque tá vindo do outro lado? Ué. Porque a lua já tá passando. Ah, tava vindo aqui. Eita. Tá, o ataque foi de boa, então. Passou e a gente deviu. E está vindo agora o ceifador, galera. Acerta o ceifador. Acerta ele. Acerta ele. Aí, voltou. Que susto. Achei que tinha comido meu arqueiro ali, mas não comiu. Negócio já bruto, né, galera? Então sobrevivemos mais uma Blood Moon. E agora nós vamos forçar... Opa, peraí. Essa moeda é sua. Vamos agora forçar a evolução máxima de nosso reino. Nosso castelo agora está pronto. Quer dizer, mais ou menos. Ele ainda tá uns andames meio torto, umas madeiras. Mas ele vai ficar pronto ali, ó. Agora estamos com o nosso castelo, galera. Nosso castelinho. E agora vocês vão puxar essa parada pra dentro? Não vão? Não sei se são os cabeçãos. Mas tudo bem, galera. Agora nós temos já o nosso castelo. Estamos aqui com ele todo upado. E o negócio vai ficar louco. É louco. Mas então nós vamos descobrir o que vai acontecer só no próximo episódio, galera. Porque esse episódio aqui já tá ficando muito grande. E, né, não podemos fazer vídeos tão grandes. Porque vocês ainda precisam de tempo para viver. O que eu tô falando? Mas, tudo bem, galera. Eu já vou deixar esse vídeo por aqui. Porque ele já tá ficando muito grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. Dê seu favorito. Se inscreva no canal. E é isso aí. Guru falando. E eu vou vazar. Tchau. 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 Tchau.